Um liquidificador serve para fazer bebidas, misturar massas e uma série de preparos de líquidos e até mesmo triturar gelo. Normalmente, esses eletrodomésticos que são essenciais na nossa cozinha não costumam custar tanto. Então a gente resolveu tirar a prova e colocamos frente a frente o Britannia Fortes Turbo que sai por R$ 149 e o Electrolux Expert que custa 5 vezes mais. Afinal, o que justifica uma diferença de preço tão grande? É isso que a gente vai te contar nesse vídeo. Eu vou deixar links para os dois liquidificadores na descrição e se você se interessar por eles, compra por lá. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo por aqui. E se você quer economizar em qualquer compra online, use o comparador Escolha Segura que dá para baixar no seu celular Android ou como extensão do seu navegador. Dá para comparar preços, testar cupons e receber alertas quando aquilo que você quer chega no preço que você deseja. Recados dados, bora falar de liquidificadores? Pode subir a vinheta! Bom, eu sempre faço questão de repetir que sei que existem diferenças claras entre produtos de categorias diferentes. No caso dos eletrodomésticos, elas vão da construção ao desempenho. Dito isso, a gente já percebe a diferença entre os dois justamente nessa parte da construção. O modelo mais caro da Electrolux é feito em plástico robusto e um acabamento cinza bem bonito, texturizado e brilhante. A parte superior em que o copo se encaixa foi construído em plástico mais comum no preto. O botão diretório é cromado, também de plástico, mas com círculos concêntricos que dão uma impressão de maior durabilidade. Ainda no botão tem um seletor de mínimo e máximo com diversos níveis, um modo de usar o pulsar, on e off e três botões específicos para sopas, smoothies e para triturar gelo. Eu também curti aqui o fato de ele ter um encaixe entre a jarra e o motor com trava, que só funciona se estiver 100% preso. O modelo da Electrolux conta com quatro pezinhos discretos, mas firmes o suficiente para manter o liquidificador sem se mexer, mesmo em receitas pesadas. Sua jarra é de vidro, com capacidade total de dois litros e recomendada de um litro e 750. E tem uma tampa que também se encaixa e trava no copo. Ele ainda conta com um dosador de 40 ml. Por outro lado, o mais barato da Britânia é todo feito em um plástico menos rígido que o da Electrolux. A gente recebeu esse modelo na cor vermelha, que é legal para combinar quando você tem utensílios vermelhos, como eu. Mas eu preciso dizer logo agora. Tanto a base quanto o botão diretório parecem frágeis. Não aconteceu nada durante esses primeiros dias de testes, mas eu não sei se em um dos mais longos ele dá conta. Aliás, a base da Britânia é bem mais leve que a da Electrolux. O único detalhe aqui que não é vermelho é o logo da Britânia que fica logo embaixo, feito num plástico cromado que tenta imitar o aço escovado. Os pezinhos com ventoinhas são maiores, mas não garantem 100% de firmeza do liquidificador na superfície. Mas ok, isso não é exatamente culpa dos pezinhos, mas eu falo sobre isso depois. Ele também tem tritura gelo e tem função pulsar. A jarra de plástico se encaixa a base de forma bem simples e tem capacidade total de 3 litros e recomendada de 2. A tampa tem uma espécie de anel para você tirar com o dedo e o dosador tem um formato diferentão, com alça, para seus 60 ml. Nas especificações técnicas, a velocidade é variável no modelo da Electrolux e a potência máxima de 1.200 watts, que consome 1.2 quilowatt-hora. São 20 centímetros de altura, 16 de largura e 19 de profundidade, com peso total de 4,370 gramas, além das 4 lâminas. Em decibéis ele chega a 93. Já o liquidificador mais simples tem 12 velocidades, a mesma potência e consumo de energia do modelo anterior, a faca tem 6 lâminas, o peso total é de 2,5 kg e em ruídos são 92 decibéis. Explicar a construção de cada um deles ajuda a explicar a diferença de cada um dos modelos, mas conta uma parte da história. Normalmente o que ajuda a diferenciar liquidificadores mais baratos dos mais caros é o material da jarra, mas o que isso interfere no preço final ou no alimento que você prepara no dia a dia? Eu vou resgatar uma explicação que eu já dei num dia de liquidificadores que a gente produziu no ano passado, mas que segue bem atual. O vidro é o melhor material para uma jarra por alguns motivos. Primeiro por não liberar resíduo nos alimentos, o que torna mais saudável. Depois por não guardar nem cheiro, nem manchas. E por fim, por aguentar preparos com alimentos quentes sem problemas. Mas o vidro não é a única opção, tem inox que também não absorve cheiro ou calor e também é fácil de lavar, mas é leve e não quebra. Tem modelos mais em conta, feitos em acrílico, que apesar de serem mais custo-benefício, tendem a ficar mais esbranquiçados e ganhar riscos com o tempo. Ainda tem modelos que usam o Sun, que é uma espécie de acrílico, mas que tem a vantagem de não riscar com tanta facilidade e ainda ser livre de bisfenol, que é uma substância química que pode ser liberada em contato com alimentos em altas temperaturas. O problema é que o Sun também fica esbranquiçado com o tempo. Ainda tem o policarbonato e o polipropileno, que são tipos de plástico que têm os seus problemas. Ainda na jarra, quanto maior a espessura, mais resistente ela é. Se tem liquidificadores que variam de 2 a 9 milímetros, um modelo com material resistente e pelo menos 5 milímetros de espessura pode satisfazer uma boa parte das pessoas. E eu vou te lembrar de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente posta. É simples, só clicar aqui no botão e aproveita também para clicar no sininho e sempre saber quando tem vídeo novo porque o YouTube vai te notificar. Fechou? E bora continuar. Bom, chegou aquela hora em que eu falo como foi estar com os produtos no meu dia a dia testando em casa. Eu procurei padronizar as receitas e ver como cada um se sai. Escolhi preparos que mostram diferentes características dos liquidificadores. Por exemplo, na mousse de coco, o ideal é que a massa fique homogênea e mantenha um ponto, porque ela precisa ser congelada depois. Eu fiz metade da receita com cada liquidificador e deu para perceber bem a diferença. Foram 2 minutos numa potência de 1 terço do máximo. E dá para dizer que o modelo da Electrolux nem mesmo sentiu o preparo. O coco ralado aderiu muito bem à mistura de creme de leite, leite condensado e gelatina incolor. O modelo da Britânia deu um pouco mais de trabalho. Logo de início, mesmo com menos de 600 ml de ingredientes no copo, ele já havia sujado boa parte da jarra. A receita ficou homogênea, mas nitidamente o motor da Britânia sentiu mais a tarefa. A mesma coisa aconteceu na batida de Whey Protein com leite. Essa proteína precisa misturar bem no líquido, ficando bem homogênea, sem aquela pelota de pó. Ainda mais porque o Whey gruda fácil na jarra. Mais uma vez, os dois fizeram perfeitamente o preparo, mas a sujeira na jarra foi maior no elétron da Britânia. Mas eu precisava tirar a prova em um preparo que exige mais liquidificadores. E para isso eu escolhi a limonada suíça. Ela dá alguns trabalhos para ele, triturar o gelo e o limão com a casca e ainda misturar o açúcar à água. E foi aí que eu percebi bem a diferença. Os dois me entregaram limonada suíça, mas o liquidificador da Britânia sentiu o trabalho e deu para sentir aquele cheiro de queimado vindo do motor. Também deu para ver pedaços maiores de limão e notar que ele balançou bastante durante o preparo. Enquanto isso, o modelo da Eletrolux fez tudo sem grandes esforços. O mesmo aconteceu em uma massa de torta de liquidificador. Você não precisa ir ao máximo da potência, mas precisa de bastante tempo de preparo. E o mesmo cheiro apareceu no modelo da Britânia. Esses preparos me permitem resumir a experiência. Se a ideia é fazer preparos mais tranquilos, que não usam toda a potência do liquidificador, um modelo mais básico dá conta do recado sem grandes problemas. Mas se você precisa fazer preparos um pouco mais complexos, você vai sentir. Os motores dos modelos mais básicos são menos potentes e sentem a pressão com o preparo de massa ou mesmo da limonada suíça que eu comentei. E eu preciso ser exigente, porque há pessoas que usam o liquidificador para fazer alguma atividade profissional, como vender alguma comida ou doce. E nem sempre tem o dinheiro para investir em um modelo mais caro. E podem ficar iludidas, por exemplo, com o fato de os dois modelos que a gente testou aqui terem a mesma potência. Por isso, não tem outra forma de dizer. Se o seu uso é mais frequente ou próximo do profissional, passe longe dos modelos mais baratos e vá direto para um modelo mais caro, como esse da Electrolux. E a nossa conclusão nesse caso é que, quando a gente fala de liquidificador, escolher o modelo de rico faz realmente a diferença. Ele vai durar mais, não vai dançar na bancada, nem soltar o cheiro de queimado vindo do motor. No final, acaba sendo um investimento, mesmo com a grande diferença de preço. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Conta pra gente aqui nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está na dúvida sobre qual liquidificador levar. Fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.